Deus, da minha salvação, aquele que me refugiu Que consola o meu coração O meu coração, o meu amor, o seu amor O meu presente conto com o teu grande amor E tudo, 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 a certeza de Deus Eternamente com a presença, ó Senhor Conhece o meu levantar, só tu Conhece o meu levantar, só tu Nada fora de algo doido, as mãos Em ti, eu tenho pra pensar O meu passado, tua mão me sustentou O meu presente conto com o teu grande amor E tudo, 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 a certeza de Deus Eternamente com a presença, ó Senhor 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 Seu antigo salva, antigo salva.